Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado e criador do Método da Galafácio Agentes Químicos, um treinamento que visa te ajudar a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Hoje aqui eu tenho um bate-papo com um dos nossos alunos do Método da Galafácio, o Cristiano Padilha, que apesar de ser um PCD, uma pessoa com deficiência, obteve resultados significativos e se tornou uma referência no mercado de higiene ocupacional em Belém do Pará. A história do Cristiano é muito legal e é um exemplo para todos nós e por isso que eu quero que o Cristiano compartilhe essa história para a gente aqui, para mostrar que para todo mundo é possível. A limitação está na nossa cabeça. Seja bem-vindo, Cristiano. Prazer estar com você aqui mais uma vez, mais um bate-papo. E eu quero te pedir, se apresente aí para o pessoal e conta um pouquinho da sua história porque ela é inspiradora e todo mundo tem que te ouvir um dia. Seja bem-vindo mais uma vez, meu caro. Boa noite aí. Me chamo Cristiano Padilha. Sou técnico de segurança do Sambaio. Já completei 10 anos formado e atuando na área. Falo do estado do Pará, Belém, capital. É assim, sou técnico de segurança, mas eu tenho uma limitação. Sou PCD. Tenho uma baixa visão, chamamos de visão subnormal. E são os CID H54 e H54.2. Me especializei muito na área de higiene ocupacional. Comecei no meu estágio. Ajudei a montar uma empresa chamada Sec Treinamentos, que foi de um professor. O UC Design Gráfico ajudei a montar. E fui adquirindo experiência e costumou na higiene ocupacional. E comecei a estudar. E isso lá em 2011, em agosto de 2011. Eu percebi que eu tinha uma carência no mercado em Belém. E comecei a estudar por conta própria e pesquisar. Então, em 2012, eu iniciei um curso em uma instituição de ensino, com um professor que já faleceu de Covid. E fiz um curso de seis meses de higiene ocupacional. Mas ainda tinha dúvida em a parte de agente químico. Ruído, calor, não tinha muito. Mas tinha algumas dúvidas ainda. Então, passei, fiquei trabalhando dois anos, como consultor técnico, viajando, fazendo muitas avaliações. Só um vazio, avaliação de químico. Mas ruído, calor, algumas vibrações. E foi em 2013, entrei na Unimed. Foi quando eu vi lá a oportunidade de aplicar mais higiene ocupacional estudar. Porque, como eu gosto de higiene, também eu vi que era importante para a gestão, gerenciamento. Então, hoje, temos PGR e GIO. E também, na época, quando eu entrei na Unimed, estava focado na social. Por ter esse conhecimento grande de higiene ocupacional, e tenho várias coleções aqui de livro, tenho o seu livro também, que eu fiquei esperando sair, eu pude alimentar o sistema dentro da empresa, do hospital, a parte de riscos ocupacionais. e eu fui o primeiro a alimentar todo o sistema. Eu fui o último aluno da turma de técnico, porque eu estava de férias, e fui o primeiro a alimentar todo o sistema, porque o meu era uma unidade bem complexa, pelo meu conhecimento de higiene ocupacional. O que é importante ter esse conhecimento de higiene ocupacional, principalmente de agentes químicos. Saí da empresa, fiz um curso do Ivo Omar em 2018, aqui em Belém, aproveitei a oportunidade, mas ainda assim mesmo, ainda tinha dúvida na parte química. Tinha essas pepades que tinha que, pô, como avaliar o quê? Eu tinha dificuldade. Quando eu fiz o curso, quando eu te contei a história, que eu tinha que comprar um notebook ou curso. Aí eu fiquei em dúvida, vou fazer o curso no notebook, vou dar um jeito. Não me arrependo, fiz o curso. Às vezes tu fala de mais lives, às vezes eu não assisto quase todas as lives por causa do tempo, que eu tenho que estudar outras coisas também, e escrever laudos, que eu escrevo, elaboro os laudos por o Léure, aqui da Soer, que tem outro tamanho, né? Então isso ocupa o tempo, aí eu assisto depois das lives. Então eu falo que é um curso caro, é um curso caro, mas vale a pena o investimento. Se eu te falar, quando eu já gastei só na área de higiene ocupacional, com cursos, na casa dos 6 mil, com livros, só de higiene ocupacional, nos 2 mil, não me arrependo nem um pouquinho, só para dizer que você tem a ideia, eu criei uma cotação de preço e eu nem pensava que eu ia ganhar. O importante que foi lá, acho que é o módulo 11, que tu fala sobre o plano de amostragem, que faz aquela planilha do Excel, eu peguei aquilo, desenvolvi, o rapaz me passou só umas fispas, eu tive que caçar todos os agentes químicos, não tinha limite, aí eu tentei, pô, tenho que associar um preço para poder ganhar. a ganhar. Eu peguei o código lá, falei com a Gabriela, acho que foi com a Luana, peguei o código do amostragem de sorvente, porque era o que se adaptava mais com o ambiente, e coloquei os agentes, eu ganhei a cotação por causa do plano de amostragem e o orçamento bem explicadinho, envolvendo a parte de agentes químicos. E eu já fiz para outras pessoas também, que falaram, eu gostei muito da tua apresentação, da tua explicação, do plano de amostragem, mas isso voltado com o GRO, o PGR que tinha, teve essa mudança, e ligaram para mim, olha, para o processo, me manda só em janeiro, porque não vai resolver, a tiara, eu falei, caramba, eu ia ganhar essa cotação, eu sabia que eu ia ganhar, entendeu? Mas, paciência, vai chegar janeiro, e eu sei que a parte de agentes químicos, o plano de amostragem, é essencial, tem muitos serviços, tem muitos profissionais, engenheiros também, que não sabem, tem dificuldade, só para você ver, eu fui de uma empresa, o rapaz que eu viesse, fosse avaliar sílica, dentro de sílica, ele queria que eu fosse avaliar alumínio, dentro do mesmo cassete, eu falei, o cassete para a sílica, de três ou duas sessões, eu tenho demonstrado para alumínio, né? Então, é assim, as pessoas, às vezes, por eu ser técnico, eu fico com dúvida, mas tem pessoas, tem pessoas que me ligam, pode me ajudar? Eu ajudo, esprigo tudinho, peço para mandar pelo WhatsApp, eu olho, avalio, respondo, aí eu vou seguindo, às vezes me chamo para participar, tem gente, pela minha deficiência, como eu tenho, como eu já te falei, que eu tenho uma, eu só enxergo 85% de um lado, 15% do outro, tem essa dificuldade, né? Tem o preconceito, mas quando me conhece, vê que eu tenho competência em fazer gestão e gerenciamento dos riscos proporcionais, a pessoa fica, me chama, eu ajudo, ou ali, ganho meu dinheirinho, eu vou lá e vou me vendo. Eu larguei de mão de outra empresa, porque o que eles estavam me pagando não estava com, não era viável, eu voltei para a consultoria, e a consultoria tem uma melhorada. eu consigo, eu tenho bastante serviço, a parte de agente químico, é complicado, eu tentava fechar aqui em Belém, nos interiores, acho que até em todo o Brasil, sempre compro o preço mais baixo, mas às vezes eu consigo fechar. esse conhecimento, tem gente que fala, não vai lançar o curso de higiene ocupacional aqui em Belém, eu tenho vontade também, é porque eu vejo a carência, a carência aqui, é muito, é muito, é carência de PGR, tem gente que pergunta, tu sabe como fazer, tu explica bem, você tem que lançar o curso, quero lançar, mas a questão é o tempo, porque às vezes, apresentando serviço, eu sou sozinho, não consigo encontrar uma mão de obra qualificada, semelhante à minha, que possa me dar o suporte, essa é a dificuldade, aí eu acabo sozinho, eu e o Léo, e o Léo também tem outras ocupações, aí ele fica, eu tento fazer, eu mando para ele, Dudinho, ele confia dando em mim, Cristiano, coloca aí, manda, confio em você, você está melhor do que eu, entendeu? Legal demais, Cristiano. Mas é isso, cara, sua história, ela é muito, muito fantástica, ela é um exemplo, para muitos profissionais, eu sempre te falo isso, porque tem muita gente, que tem um monte de desculpinha, ah, não sei o que, não vou fazer isso aqui, porque eu não tenho tempo, não vou fazer isso aqui, porque eu vou, não sei o que, e cara, você é a prova viva, de que, se não tinha computador, você tem a sua deficiência na visão, e cara, você arregaçou as mangas e está aí colhendo resultado, fechando propostas, se tornando uma referência na sua região, e se destacando nesse mercado, né, então assim, é, quem, eu costumo falar uma frase que eu ouvi uma vez, ela nunca mais saiu da minha cabeça, quem quer dá um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa, essa frase para mim, ela me marcou muito, e é muito assim, né, e eu queria te perguntar uma coisa, que é o principal, eu prometo, dentro do método da Galva Passa Agentes Químicos, que é ajudar os profissionais da área de segurança do trabalho, dominar os agentes químicos, e se destacar nessa área, você conseguiu chegar aí? É, eu, eu tenho autoconfiança, quando eu falo sobre agentes químicos, eu tenho confiança no que eu estou falando, né, com firmeza, né, eu fui fazer uma visita, aí eu fui ver, é, alguns, fui fazer uma visita para fazer um PGR de uma empresa no município de Castanhal, aí eu fui avaliar, o Dinho, eles fazem muito varredura de metade, fungos metálicos, eu falei, olha, mas pode conseguir fazer a tua própria varredura, só preciso montar a metodologia e os K7, que consegue diminuir e consegue ter, criar uma estatística, né, porque se você fazer só uma, uma é muito eficaz, sua demanda hoje está alta, amanhã está baixa, então segue o que diz a metodologia da AIA, faz pelo menos três vezes, pode ter uma comparação, né, se vai dar abaixo ou não dos limites, né, até, eu acho que foi uma live que eu estava falando, e óleo diesel, de combustível disso, muita gente faz avaliação de óleo diesel para operador que faz abastecimento de carro, em escondeiro de obra, tem uma abastecimento, fica três minutos, cinco minutos, aí só vai fazer abastecimento em dois dias, um dia depois, ah não, cara, é avaliação desnecessária, e eu fiz, peguei o que tu ensinou lá no curso, numa PL, apliquei e mandei para o engenheiro, não há necessidade de fazer uma avaliação de sorvente, olha isso, aqui não existe também a metodologia adequada, então não há necessidade, a exposição para benzena aqui é insignificante, só se tiver um vazamento, né, mas, eu tenho a clareza que, eu tenho consciência, certo, que o que tu ensinou, eu aplico, com muita certeza, clareza, e explico, para muitos profissionais, olha, segue isso, 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 aí eu passo algum material meu, não do curso, mas sim o meu, que eu desenvolvi, baseado no que tu ensinou e alguns livros que eu tenho do Dr. Fim Messias, materiais aqui também de um livro do Senac, sobre gestão do E-Social do PPRA, peguei lá, passei para o computador, eu compartilho e explico como funciona, eu procuro ajudar também, sabe, assim eu clarei confiança e as pessoas também me chamam para fazer serviço, né, tem esse feedback aí deles. Isso é legal, e a parte do destaque profissional, né, me conta um pouquinho mais, assim, como, você já me contou uns casos, e eu, eu quero ouvir esses casos, porque como que esse dominar os agentes químicos levou o Cristiano a ser o cara da higiene ocupacional, a destaque da higiene ocupacional aí com os agentes químicos no Pará? Eu, assim, comecei, né, com o Ruílio, me lembro da primeira vez, eram dois quatrocentos, depois fui para um dois quinhentos, dois seiscentos, depois Quest, né, depois, foi para a liberação, calor, tudo, para as outras empresas, e o maior destaque quando eu estava fazendo o seu curso, nós pegamos um grande serviço de agentes químicos, né, e foi umas 50 avaliações de síndica, sei que foi, somando tudo, umas 50 avaliações de agentes químicos, tinha síndica, agentes sorvente, tinha avaliações necessárias, e eu explicava com outros técnicos, né, que estava, o plano de amostragem deles estava equivocado, estava errado, então, jogou muito dinheiro fora. Na oportunidade de empresa relacionada à valorização, por causa da minha alimentação, ainda soube um, um, um pouco de preconceito, mas não me relevo não, né, se eu te contar uma, tu vai ficar, tu vai ficar rindo, mas é muito, é longa essa outra aí, depois eu te conto. Certo, mas você estava me falando, uns casos interessantes aí, que o pessoal falou depois que você, ah, você fez o método da Galfar, você concluiu aí, até eu acho que foi o Leury mesmo, né, conta aí um pouquinho, desculpa te cortar aí. O Leury, o Leury me ajudou, né, então, essa oportunidade me ajudou, né, então, trabalho com ele, praticamente, sou quase sócio com ele, né, na parte de agentes químicos, então, hoje ele, tem agentes químicos, não, faz lá, entre contado, eu faço todo o processo, né, para a Gabriela, às vezes quando tem dúvida, eu pergunto para a Luana aí, né, aí, é, posso falar mais, o destaque mesmo, assim, mais no ramo da consultoria, dentro da empresa, tendo de empresa, eu consegui fazer, na última empresa que eu estava, eu ia fazer as avaliações, como era um laudo, eu não quis me expor, fiz um, eu fiz um plano de ação, um plano de ação, não, um expor de serviço, e estava lá, toda a metodologia, e eu mandei para a minha supervisora, ela gostou, eu mandei em frente, né, foi um grande destaque, eu fechei um custo-corpo lá, de serviço, com agentes químicos, né, e recebi ainda, vitibérico de gente, me cobrando valor muito baixo, no ramo da consultoria, eu ganhei, eu ganhei mais prestígio, do que o que eu tenho de uma empresa, né, porque, não, eu atuei falo em ramo, então, eu ajudo, eu dou suporte, às vezes, eu não ganho nem a cotação, eu perdi uma, mas, assim, eu criei uma network, né, hoje, eu estou tentando fechar uns dois serviços aí, mas não tem agentes químicos, por causa desse meu conhecimento técnico, em higiene ocupacional, e a forma de eu explicar, até nos treinamentos, a parte de agentes químicos é muito importante, proteção respiratória, trabalho no espaço confinado, então, entra lá, quando eu falo de agentes químicos, em alguns cursos da CIVA, eu explico, do DIN, tipo de, a EGIS PSODI, às vezes, tem profissional que nem sabe o que é a EGIS PSODI direito, a classificação, a metodologia, o que eu tenho que avaliar ou não, então, esse, esse leg do conhecimento, o curso do qual eu faço, ele me entrou, os outros profissionais me veem diferente, se não fosse a minha deficiência, estaria melhor, estaria, mas, não tenho medo, né, eu vou encarar, isso aí faz parte de mim, não tem como, mas não tenho medo do que o desavio, não, né, e eu sei que quando estiver entrando o PGR, o mercado vai abrir, vai abrir direto e vão ficar, assim, tem empresa que, essa oceano está na porta, e o, e a avaliação química vai estar presente, e tem pessoas que vão fazer coisas erradas dentro do sistema, eu já alimentei, alimentei duas plataformas, né, então, a parte de agente químico é importante, as pessoas têm que entender o que é agente químico direito, as metodologias que vão ser aplicadas nela, eu não posso pegar aí para fazer, isso aqui tem avaliação, porque a parte mais cara é engenharia ocupacional, que muita gente reclama, agente químico é caro, agente químico é caro, mas se eu mostrar uma metodologia para a pessoa que tem o poder de decidir, e o que é importante é explicar para essa pessoa, e vão de ouvir, né, então, eu já consegui algumas coisas, assim, mostrando, explicando a metodologia, relatórios bastante técnicos, né, na parte de agentes químicos, e conseguir verba para comprar, para fazer o serviço, né, aí eu fico acompanhando para ver se está tudo certo, né, então, a pessoa que vai fazer, ela não vai fazer com algum leigo, para a gente saber quem ela está fazendo, né, eu já tive uma situação que eu liguei para uma pessoa e falei, olha, você está certo disso, o valor dele estava muito, 50% mais barato, essa pessoa aí falou para mim, não, é para a gente fechar, eu falei, então, agora, então tá, tá, porque depois de dar um retorno, eu peguei e cancelei a proposta dele, porque eu sabia que estava muito baixo, do mercado, e eu só o agente químico estava, e o serviço estava na casa dos 3 mil, né, só por avaliação do laboratório, eu fui fazer um estudo, então eu chegava nisso, então eu tive que contratar o profissional para fazer, né, mas, é isso. Nessa parte de consultoria, assim, Cristiano, eu acho que é uma coisa que eu estou, estou levantando, porque o método da Galface é algo que eu sempre prometi, destaque profissional, e etc, uma coisa que eu queria saber, assim, frente aos resultados que você teve, você conseguiu mais clientes, aumentou seu faturamento, aumentou o rendimento, como é que foi isso? conseguimos mais clientes, mais clientes, é parte de, pela passão dos laudos, né, eu tenho aí alguns laudos, algumas propostas que estão em andamento, aí, né, estou participando de dois processos, de, de, de PGR, mas não tem avaliação mais, parte de mapeamento ergonômico, né, e aumentou, melhorou bastante, mais segurança, entendeu, no que eu fazia, às vezes eu tinha dúvida, né, tinha dúvida, agora com as nossas demandas, vamos comprar mais equipamentos, melhorar a nossa qualidade, nosso, a compra de um calibrador digital, que eu sei que não é barato, outra, uma bomba melhorzinha, aquela que tu usa lá, que eu falei para o velho, para adentrar com o pedido, melhor, entendeu? Se a gente pudesse falar assim, Cristiano, vamos supor assim, olha, depois do método da Gal Fácil, eu consegui quantos por cento a mais de cliente, eu aumentei tantos por cento do meu faturamento, você teria um número assim para falar? Eu entendo, porque não passa por mim, passa pelo Léo, mas, mas teve um aumento, teve um aumento, assim, parte de agentes químicos, acho que eu fiz por umas três empresas, quatro empresas, e ele não fazia quase nada, né, então, a gente químico quase não fazia, não fazia quase a gente químico, tem agora outros processos aqui, como eu te falei, tem essa dificuldade, né, da, da concorrência, mas, cada um acha, cobre o que acha que é, que é encontro, porque eu vou te falar, quando eu fiz a primeira vez o processo tudinho, que fui eu que fiz, que a Luana me ajudou, eu fui despachar o material, olhei assim, caramba, aqui eu perdi um pouco de dinheiro, não ganhei muito, mas serviu de visão, porque muita gente pensa que é só solicitar o cassete e fazer o trânsito, não, tem a parte de frete, e eu fiquei segurando, porque com a pandemia, eu não tinha avião para mandar para o laboratório, para o analítico, aí eu tive que esperar mais uma semana, e o cliente me comando, já mandou, já mandou, eu tinha que explicar tudinho, porque eu podia perder a amostra, entendeu, então tem que ter esse cuidado, porque às vezes não tem voo daqui, no dia que tal, e você tem que mandar isso em 24 horas, o amostrador de tubo, de carvão ativado, então você, o profissional de segurança, tem que ter esse cuidado, em alguns cursos, presenciais nunca falaram isso, no seu falou, aí eu já tive também essa preocupação, tudinho, então muita gente pensa que é só avaliar e mandar, não, tem que ter todo esse cuidado para chegar, para não perder a amostra, se perder a amostra, aí vai ter que refazer todo o serviço de novo, entendeu, mas eu não tenho esse número direito, para te confirmar, mas teve uma melhora, e agentes químicos, eu participo às vezes, eu cobro o valor que eu acho que é essencial, dá aquele desconto, mas a concorrência, muita gente cobra abaixo ainda, entendeu, mas teve uma melhoria aqui, mas eu acho que com a chegada do PGR aí, vai ser mais viável, a ideia também é fazer um plano de amostragem, não um plano de amostragem, mas estatística de amostragem, para os clientes, estou desenvolvendo aqui, tem um livro aqui do Fim Messias, que eu me baseio, e vou alimentar uma planilha no Excel, e fazer um dashboard também, para passar para o cliente, entendeu, mas... Legal, e aqui, você me contou uns casos assim, talvez da consultoria não, mas você me contou alguns casos de destaque profissional, que o pessoal te reconheceu, eu acho que teve uma vez, que você me falou, que você fez uma entrevista com o pessoal, aí você falou, que você tinha feito o método da Galfar, você estava procurando, aí você foi contratado, não teve algumas coisas assim, que você foi promovido, e conseguiu até outras vagas, como é que foi isso? Eu fiz uma agora, para uma grande empresa, mas o que eu fiz, uma grande empresa de mineração, aí pensava que eu tinha feito aquele, que tu faz aquela apresentação lá, do curso, uma semana, agora, não, fiz o curso mesmo, mas eu não aceitei, o vencimento não é muito compatível, eu saí daqui da capital, e pagar duas despesas, eu não aceitei, prefiro ficar aqui em Belém. Mas eles te ofereceram, você não foi contratado, porque você quis, mas eles, é isso que eu queria saber, na hora que você falou na entrevista, me conta o caso, isso eu acho que é um ponto importante, na hora que mencionou, que você fez o treinamento, como que foi o pessoal, e eles te ofereceram a vaga, pode ser que você não aceitou, como que foi isso? Detalhe melhor essa parte. A engenheira perguntou, eu fiz curso de agente químico, perguntou, para quem você fez? Fiz com o Leandro Magalhães, mas você fez a que? De uma semana não, fiz o curso de cargolagem de 35 horas, no meu currículo e tal, aí eu falei, imagina, os serviços que eu fiz, agente químico, estratégia, plano de ação, do Dini, ela falou, é, o curso dele é meio carinho, eu falei, é, mas vale a pena você fazer o curso, vale a pena, não me arrependo, eu falei para ele, não me arrependo, isso me interrompeu, porque, Leandro, não é só o curso de agente químico, a engenharia ocupacional, ela abriu, abriu a minha mente, a visão, né, sobre o que é segurança do trabalho, não é só treinamento, não é só inspeção, é uma gestão, é um gerenciamento, isso que muitos técnicos não aprendem, outros profissionais também não, segurança, então, não é uma coisa fácil, o que fazer gestão, e gerenciamento, gerenciamento que está em cima, gestão, a gente tem que estar lá para o campo, monitorar, vir, alimentar, desenvolver planilhas, pensar em qualquer fazer amostragem, fiz, ah, esse ano, fiz três amostragens, duas, teu alto, uma, teu, baixa, eu faço o ano que vem, tem que tomar uma decisão, juntamente profissional, e isso precisa de dados, é mostrar, né, então, eu não, não aceitei, é, a proposta de empresa, porque, mas, mas gostaram, né, não tive retorno da empresa, de novo, porque eu achei o vencimento baixo, né, para isso, mas eu estou participando de dois, dois processos também, aqui, nas empresas de mineração, né, quando eu falo que eu tenho a minha diferença, as pessoas pegam um susto, né, é, mas o maior, é, o destaque mesmo, é assim, é mais no ramo da consultoria, que as pessoas, quando olham os coos de serviço, me ligam, e gostam, né, eu falo do curso também para elas, e a Gal fala, ah, mas quanto é tanto? É caro, é um investimento que você precisa fazer, se você está no ramo, vai com a, vai chegar do PGR, GRO, vai ser uma exigência maior, e o mercado vai, vai te cobrar isso, né, entendeu? eu, como eu te falei, por causa da minha limitação, eu tive dificuldade de ter algumas promoções, né, mas não me arrependo de nenhuma, ter saído, saído de empresa, ou de conta uma, eu entrei, é um processo seletivo do governo do estado, para preparar, né, e quando cheguei lá, eu tinha uma, eu falei da minha limitação, então, tentaram me excluir, aí, a minha gerente, né, aí eu falei para ela, olha, está aqui o meu currículo, está aqui o meu laudo, o dia atualizado, se tiver algum técnico, atual, que faça, o que eu faço aqui, engenho ocupacional, agentes químicos, fazer, tudinho isso aqui, eu saio numa boa, aí ficou me olhando, me olhando, tem um tapa na mesa, e falou, vou te contratar, mas eu sou a chefe, depois de um tempo, eu comecei, eu peguei os equipamentos do lado emprestado, fiquei fazendo com as coisas, eu mostrei a minha competência, e até que, olho, gostei de você, você mostrou o resultado, por todas as dificuldades, porque não é fácil, ser técnico de segurança, em órgão público, entendeu, não é fácil, então, fazer higiênico, fazer um órgão público, mais difícil ainda, mas eu fui conseguindo, com os amigos, me presta equipamento, consegui, entendeu, a gente vai ajudando um ao outro, depois eu, compensa aí contigo, me ajuda aí, então, mas é assim, entendeu, o curso, não só o curso de agente químico, mas, engenho ocupacional em si, abre a tua mente, eu consegui incentivar, tive uma colega, que ela está fazendo, acho que, não sei se, ela já terminou o curso contigo, ela fez, se inscreveu, eu estava fazendo o que ela me falou, o curso de agente químico, mas eu fui a pessoa que incentivei ela, fui ensinando, e ela foi, está aprendendo, hoje ela trabalha também como técnico, no ramo da engenho ocupacional, e na parte da mineração, e uma coisa que você bateu em um ponto, que às vezes é uma percepção, que as pessoas que estão de fora, realmente não tem o que tem dentro do método legal fácil, agora você fala, o curso é caro, é caro, é caro, só que esse negócio de caro é relativo, eu concordo com você, que ele é um curso, que ele tem um preço acima da maioria dos cursos, de agentes químicos que tem no mercado, hoje o método legal fácil, está com 60 horas gravadas, e por que você acha assim, me explica até falando a sua percepção, é um curso, você já explicou o melhor, mas por que ele, você já me falou, eu vou enfatizar, por que ele vale esse valor, ele ser esse mais caro do mercado, e por que você me deu um voto de confiança lá no início, e falou assim, cara, ele é mais caro, mas eu vou fazer, se você puder me contar esses dois casos, eu te agradeço demais também. É, cara, depende muito do ponto de vista, minha esposa sempre diz, cara, é tudo aquilo que eu não posso pagar, eu falei, não, eu vou fazer. Não é caro, é um preço justo, porque, Leandro, não é fácil explicar, como você explica sobre agentes químicos, não é fácil, você pode pegar outros profissionais aí, renomados, mas ensinar do jeito que você ensina, não tem como um profissional não aprender, não tem como, não tem como, entendeu? acaso, eu tenho um ano de acesso, eu passei um ano, eu assisti a primeira, assisti a segunda, assisti três vezes o teu curso, anotei tudo, não tem como não aprender, entendeu? Esse cara é muito relevante, porque, às vezes, sabe o que envolve? O vencimento dos profissionais, o salário é muito baixo, né, então, eu consegui um salário de 2.500 reais, aqui em Belém, está difícil, então, muitas empresas estão pagando 1.800, 2.000, eu já regusei três propósitos de emprego, Leandro, porque eu pedia pelo menos 2.500, 2.800, porque aí a pessoa, fui uma empresa, ela precisa fazer, implantar toda a gestão, implantar toda a gestão, alimentar soft, ir para campo, fazer a proposta, fazer a cotação de peso, para fazer análise, que eu tinha agentes químicos, fazer um dia, andando com uma mulher, falando, meu vencimento é esse, ah, mas não dá para baixar, não, não tem como baixar, porque meu vencimento é esse, mas está caro, você vai encontrar outro profissional, mas encontrar um profissional, o que eu faço, é difícil, eu prefiro, às vezes, eu não me arrependo, em ficar na consultoria, eu consigo pagar os impostos, no INSS, Santo Coelho, entendeu, tenho mais um tempo livre, para ficar com meus pais, entendeu, então, o curso, ele é excelente, eu digo para qualquer profissional, quem quiser, olha, parcela de 12 vezes, acho que na época, eu fiz de 10 vezes, pagava 200 reais por mês, é, era um sacrifício, era um sacrifício, mas eu tive retorno depois, todos os três cursos de higiene ocupacional, nessa faixa que eu paguei, de 1.500 a 2.000 reais, são três cursos de higiene ocupacional, que eu tenho, né, então, foi todos os dias de retorno, porque, eu consegui, terminar o curso, para esse serviço, e fazer hoje, tu tem o WhatsApp, aí, para fazer marketing, saber vender, também, teu produto, em redes sociais, é importante, saber dispor, né, quem vai visualizar no LinkedIn, Instagram, etc., Facebook, então, você tem que saber vender também, não é só, não é só fazer o curso, saber vender, saber explicar, o cliente, né, então, eu coloco assim, que o seu curso está, dos que eu, eu só fiz o teu de higiene ocupacional online, só o teu, não fiz, tem outros, de outras instituições, mas, muita gente pergunta para mim, tu faz, não, ó, tu quer fazer, faz com o Leandro, te recomenda, mas é claro, mas, tem curso, sabe, que é dividido, por módulo, e tu vai somar, vai dar mais de 5 mil, só o curso de higiene, ó, faz com o Leandro, de agentes químicos, tu vai aprender, não tem como tu não aprender, só se tu não quiser, né, então, assim, o que eu posso dizer para os profissionais, é, o curso é investimento, qualquer curso que tu faz é investimento, livros, na área, é investimentos, né, você tem que pegar, ler e escrever, o que eu faço? Eu leio, eu escrevo todos os livros, né, todos os livros, eu não sei se tu futuramente vai lançar mais um, um livro, né, mas quando tu lançar, pode contar que eu estou comprando o meu, entendeu? Tá? Então, assim, é, tem que escrever, as pessoas tem que ler e escrever, a gente tem que, o Fred, eu fico até chateado, tem gente que me pede tal coisa, ah, tem um modelo de tal coisa, olha, eu até mando um modelo lá, que eu, quando eu estava iniciando, eu mando para ir, ó, você tem que ter a sua ideia, você tem que desenvolver a sua metodologia, seu modo de trabalho, não copiar as coisas do outro, né, então, eu pego, peço, pesquiso, vou ler, pego do livro, desenvolvo minha metodologia de trabalho, minha forma, não tenho certo, nenhum errado, é aquele que tenta, então, eu, com toda a minha limitação, visual, né, minha esposa, sempre fala, você não deixa a peteca cair, você se dedica, você estuda, você não tem medo, você sempre investiu na sua carreira, né, então, fala assim, invista na sua carreira, não tenha medo, porque, uma hora ou outra, vai, uma, uma oportunidade, procura, vai aparecer, né, não sei se, por quanto tempo eu vou ficar na consultoria, né, mas, por enquanto, eu sei que a consultoria é boa, e eu sei que, vai chegar, futuramente, com essas mudanças, das normas, e entrar em vigor, o PGR, eu, você, a gente, esse ramo da segurança, vai melhorar, e o mercado vai exigir mais, mais qualificação técnica, dos técnicos de segurança, ok? Com certeza. E, Cristiano, assim, a gente está chegando na parte final, aqui, nossa bate-papo, está legal demais, mas, eu tenho uma, uma curiosidade, assim, de você, que, ser um cara tão dedicado, e, tem tantos resultados, e, se esforça tanto, qual que foi o seu maior aprendizado, com o método da Galafácio, agentes químicos? Eu quero te perguntar isso primeiro, depois tem mais uma. Qual que é o seu maior aprendizado? Rapaz, Leandro, cara, foi assim, parece que, tudo que eu sabia, eu joguei um pouco assim, para escanteio, eu fiquei só, reaprendi, eu reaprendi a parte de agentes químicos, eu tinha muita dúvida, né? Na parte de como avaliar, a metodologia de avaliação, cálculo, vazão, volume, eu sabia, ao mesmo tempo, mas eu tinha dificuldade. É aquela parte de, eu acho que na aula, tu fala sobre, pega, qual é a aula? Tem uma aula que tu faz o cálculo de, nos órgãos alvos, o cálculo de mistura, eu acho que eu até coloquei na última live, que eu estava falando de sorvente, aquilo ali, ninguém faz, quer ver, a posicionadora especial, o manual, fala que você precisa citar, ou a NR15, ou a CGH, se eu tenho falo de sorvente, eu não tenho que só comparar, o agente, com o que está na tabela da NR15, lá na Amex11, eu acho que você precisa, se eu tenho falo de sorvente, eu tenho que ir para a CGH, do meu ponto de vista, porque o manual da prepteção, ela fala lá, né, então isso me chamou a atenção também, né, até mesmo para análise, a parte de sílica, a parte de poeira lá, eu não sabia direito, o esplica excelente, eu tenho tudo anotado, como fazer, e muitas vezes eu pego o laudo, que ninguém faz isso, faz o que? Comparar só, não faz o cálculo, entendeu? Então, eu aprendi tudo de novo, e parece que fica gravado aqui, na minha mente, eu olho, às vezes aqui, os materiais, sempre estão olhando, porque, pode esquecer alguma coisa, quando eu estou elaborando os laudos, eu fico em dúvida, eu vou lá para os materiais, pego os livros tudinhos, está tudo marcado, já sei onde eu tenho que procurar, e vou lá e desenvolvo, entendeu? Mas, o que eu faço, praticamente, eu reaprendi essa parte de agente químico com você. Legal. E, assim, você descobriu algum erro que você cometia, mudou a sua forma de trabalhar, me fala um pouquinho mais aí. Cara, isso aí, muita gente já vê, termos sempre tem, assim, eu aprendi com os outros, os outros foram errando, depois que eu fiz o pulso, eu comecei a falar, não, está errado, tem que fazer assim, 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 né? O que mais? Não, detalhe aí, que eu quero saber isso aí, me conto isso aí. Cara, já, para lembrar, né, desde o ver aqui, eu já fiz errado, né, uma vez eu tirei, o ciclone de alumínio, aquele, aquele, a parte vermelha, e logo no momento eu tirei, o rapaz não falou nada, eu tirei, né, só para colocar lá, eu tirei, deixei lá, assim, só para o calibrador, sem a parte vermelha, né, depois que eu fiz errado, olha, aí eu coloquei, já fiz muita coisa errada, né, então, assim, eu errei, depois fui ensinando, fui aprendendo, eu cometei erro hoje, assim, não vou dizer nada de missivo, né, mas, é, eu errei o mínimo possível, principalmente, quando eu vou para campo, fazer avaliação, né, que eu vou fazer análise qualitativa, se é, se vai ser necessário, ou não, avaliar tal agente, né, e explicar para o cliente, por quê, tem cliente que vai estar, vai ir, tem propostas que vão avaliar, e eu, tem propostas, minhas propostas, não vou avaliar, e eu vou explicar por quê, aí eu sempre procuro explicar no e-mail do Dino, ou ligo o cliente para conversar, né, mas, acho que a maior mancada minha foi ter tirado o, a tampinha vermelha do ciclone de alumínio, entendeu? Mas, essa é boa, já vi isso acontecer mais vezes, também. Mas, hoje, hoje, hoje é um tiro não, tá? Hoje eu faço certinho. Legal demais. E, Cristiano, para a gente ir encerrando aqui, cara, no final das contas, pela sua experiência, você já falou muito, né, sobre recomendar um método, você tem recomendado, na sua opinião, se as pessoas fizeram o que você fez, fizeram o que eu recomendo lá, quais são os resultados que as pessoas podem obter, como que elas podem transformar a carreira delas, assim como você transformou, dá um recado pessoal sobre a recomendação de entrar no método ali, para a gente. Posso falar assim, né, você que queira, não tenha medo, né, primeiro, não, não é um bicho de sete cabeças, qualquer um pode aprender, é, vou falar aqui do estado do Pará, tá, mercado aqui, é, aqui na capital é difícil, porém, mas não é impossível, tá, não insiste, é impossível, se você, vou colocar uma dificuldade, você nunca vai alcançar, né, eu, nunca, quando eu descobri minha deficiência, nunca, eu fiquei chateado um pouco, mas ao longo do tempo eu fui, me qualificando, fui aprendendo, né, tecnologia me ajuda, né, e me ajuda até hoje, e, assim, o curso, me propôs, vários leques, vários conhecimentos, abriu a minha mente, sobre segurança do trabalho, hoje eu penso como gestão, fazer gestão do risco, né, saber entender melhor os processos de trabalho, como avaliar, às vezes, até mesmo, pode, quando um colaborador pede, pergunta com uma coisa, tem que explicar pra ele, né, questão de avocidador especial, insalubridade, não explica tecnicamente, não precisa falar, tem direito, ó, fulano tem direito, não, tem que tratar aquilo, para que aquilo não, não, não venha a prejudicar a saúde dele, né, então, conversar com o trabalhador, é importante isso, eles têm as informações, para te poder, fazer uma, uma decisão melhor, né, aprendi a ter, um julgamento profissional melhor, né, aprendi a aplicar melhor, as, as, a parte de julgamento, né, e, assim, profissional de segurança, quer fazer, curso de higiene profissional, principalmente fazer agente químico, faça, não tenha medo, porque você vai colher um fruto depois, lá na frente, né, e não só fazer, tentar correr atrás, e tentar colocar em prática, porque, às vezes, muita pessoa faz o curso, mas não coloca em prática, você tem que fazer, eu tive, eu tive de, é, problemas com os técnicos, né, porque eu fazia, eu pegava, fazia o curso, e colocava em prática, e eu era elogiado por algumas pessoas, gerências, e isso, às vezes, já é, já é um conflito, porque a pessoa não queria fazer, ó, falava que era papel de técnico, papel de engenheiro, a gente tem que tirar isso, não é papel de engenheiro, é papel de todos, se você tem esse ativo, você tem esse conhecimento, você começar a aplicar, você vai ser, é, visto diferente, ó, aquela pessoa sabe, né, eu tive lá, no hospital que eu trabalhava, no último hospital que eu trabalhei, as pessoas só vinham atrás de mim, acontecer de uma coisa, não, chama o menino lá, o Cristiano, ele sabe explicar melhor, é tudo para o Cristiano, eu falei, rapaz, estou ferrado, então, às vezes, tinha serviço, né, que ia envolver sírdia, lixar, aí não tinha como fazer a morte, avaliação, eu tinha que proteger aquele trabalhador, que ia estar exposto ao risco, e os terceiros, então, eu tinha que pensar em toda uma estratégia, junto com a equipe, então, a parte de gente química, ela abre os olhos, tu vai ver de outras maneiras, com um olhar diferente, faltar uma divindade, às vezes, tu vai ver, aquilo que está errado, é espontâneo teu, e fala, está errado, agora parar para tentar corrigir, né, às vezes, não tem como tu fazer tal coisa, para gerar um custo alto, para a empresa, às vezes, um pequeno empregador, ele quer fazer, ele quer melhorar o ambiente dele, ele quer fazer, entendeu, eu conheço aqui, muitos interiores, o empregador, ele é pequeno, eu quero fazer, eu quero fazer o que está certo, mas você tem que me ajudar de outra maneira, eu vou lá, ajudo, ou tem solução caseira, que dá para resolver, você faça, e aos poucos, vai melhorando, aquele processo, entendeu, temos que ver os dois lados, então, o que eu posso dizer, o curso, ele abre os olhos, como eu falei, ele, eu reaprendi, a parte de agente químico, agradeço muito, porque eu me lembro que, você só fazia o curso, o curso, presencial, aí se tornava um pouco mais, salgado, mas eu estava me planejando, também, eu tenho que fazer esse curso, sempre, eu tenho que, quando tu lançou o curso, a primeira vez, e online, fiquei, pô, ele lançou online, vou esperar mais um pouco, vou esperar, agora é a minha vez de fazer, então, se planeja, você técnico, profissional, que queira fazer, faz um planejamento, faz uma poupança lá, quando abrir, você tem o seu recurso, né, então, quando eu, eu vim, eu comprei o teu curso, eu esqueci o computador, depois eu peguei um serviço, comprei o computador, que eu precisava, né, então, por causa das viagens, do dia a gente tinha que levar, então, invista, se planeja para fazer o curso, viajar ou faça, porque, vai abrir a sua visão, você vai ter um olhar diferente, na atividade, e você vai ser reconhecido, como eu fui reconhecido em outros ambientes de trabalho, e como eu sou reconhecido, pelos profissionais da área aqui, no Pará, né, participo, praticamente participo de muita cotação, né, de serviço, muito, assim, não tem agentes químicos, mas quando eu tenho agentes químicos, já, a primeira coisa que me lembra, falar, encontrar com a Luana, fazer o plano de amostragem, e o plano de amostragem vai te, vai, vai, tu vai competir com o outro, porque tu vai colocar as metodologias, volume, vazão, tipo de material, tipo de agente, vai colocar toda a metodologia, só saber fazer, né, então, eu espero que o curso se mantenha por muito e ajude mais gente, né, né, então, às vezes, eu não participo muito da live que eu estou ocupado, mas eu assisto depois as coisas, fica lá exposto lá no, no YouTube, né, então, quero dizer que, obrigado por ter criado esse curso, para ajudar muita gente aqui no Brasil, entendeu? E outro, meu cara, eu que te agradeço demais, eu acho que, assim, eu já te falei isso, né, pessoalmente, algumas vezes, sua história de superação, sua história de sucesso, para mim, me enche de orgulho de ter uma pessoa, assim como você, no meu círculo profissional, no círculo de alunos, seus resultados falam por si só, e você mostra, e mostra para muitas pessoas, que não existe limitação, a limitação está dentro da cabeça das pessoas, então, é um treinamento é AD, você estava sem computador, cara, você foi lá e fez acontecer, então, eu gosto de pessoas, assim, mais uma vez, parabéns, tomara que isso, se reflita muito, muito, muito mais ainda, na sua vida, que você tenha mais resultados, e sua carreira, decole cada vez mais, eu torço muito por você, parabéns mesmo, fico muito feliz mesmo, obrigado, viu, Cristiano? Eu que agradeço, assim, cara, que, o que eu pus, cara, não tem, assim, foi um, divisões de água para mim, não tem, assim, nem com o professor, como ele fala, tem que avaliar, tem que avaliar, mas tranquilo, né, cada um, às vezes, às vezes, tem gente que é cabeça dura, mas, que ainda tem esses preconceitos, ah, sou engenheiro, técnico, eu que mando, não, não é bem assim, acho que a gente tem que compartilhar conhecimentos, e só porque tu é engenheiro, eu sou técnico, experiência, são situações de vidas diferentes, então, eu já passei por muitos, são dez anos, né, atuando, então, e eu nunca parei, então, esses últimos cinco anos, assim, melhorei muito o conhecimento com a BAO, melhorei mais ainda, né, então, é, é gratificante o curso, entendeu, tem um, tem um, só agradecer mesmo, entendeu, e a gente vai me tocando, assim, eu quero dizer, para encerrar aí, não pode dificuldade, se planeja, faz uma estratégia, né, eu sempre falo, tudo na vida é uma estratégia, então, às vezes, pode dar certo, pode dar errado, mas, siga aquela tua metodologia que você criou, não desista, né, eu tenho a minha limitação, eu nunca desisti, eu me lembro quando eu tinha 17 anos, eu procurava o que eu queria ser, quando eu crescer, e, mas na maior do meu primo, eu falava, olha, eu sou técnico de segurança, eu quero que faça técnico de segurança, me explicou tudo, eu falei, é isso que eu quero ser, técnico de segurança, primeiro eu fui estudar outras coisas, fui ler design gráfico, falei, quando chegou em 2010, vou fazer o curso agora, porque eu sabia que era caro o curso de técnico de segurança, vou fazer agora, esses dois anos eu vou fazer, fiz o curso, quando eu saí, saí, fiz estágio, trabalhei, fiquei em termos de entrega, fiquei trabalhando como consultor, recurso e proposta, porque eu queria aprender mais sobre engenho operacional, foi quando eu passei dois anos, e eu falei, agora eu vou ficar, ficar em Belém um pouco, eu estava tendo muito assalto nos ônibus, e fiquei em Belém cinco anos na Unimed, saí, eu fiquei estudando dentro, fazendo os cursos, qualificando, falei, cara, eu preciso colocar em prática, meu conhecimento de engenho operacional, fiz o curso de informar, coloquei em prática, março de 2019, pegamos serviço, agentes químicos, tal, tal, comecei o teu curso, com divisores de água, já fui elogiado por outros engenheiros, você sabe, mais do que muita gente, faça um curso, faz uma faculdade, hoje eu já tentei fazer, mas às vezes é tanto demanda, serviço, proposta, elaborar laudos, e falo, rapaz, eu consigo atingir minha meta sendo técnico, então, não faço muito hoje a questão de ser engenheiro, porque eu sei que é matante de cabelo, mas, como consultor, como técnico, eu consigo atingir minhas metas, tá, então, você que é profissional de segurança, não pode dar dificuldade, procure soluções, é o que as empresas querem, profissionais que resolvam os problemas, não que tragam mais problemas, entendeu, o que a gente pensa, e espero que, a chegada que eu associava, que é em outubro, e o PGR, nosso setor melhore, então, fica aí, obrigado por tudo, Leandro, tá,